Bom galera, tudo bem com vocês? O canal da Vila Casa Cheia hoje trazendo um tema bastante presente aí na sua memória, quer dizer, no seu dia a dia. O ocorrido ontem na ponte Rio Niterói, onde o sequestrador ficou com aquele ônibus preso na ponte com 39 pessoas. Fica comigo que você vai conversar comigo hoje sobre esse assunto, beleza? Se inscreve aí e curte. Tamo junto, vamos pro vídeo. Você não se importa de me ver chorar. Dando as pessoas, dando sorvete, dando picolé, cara, a questão aqui não é se ele matou o inocente ou o culpado. O que acontece é que mesmo que o rapaz fosse um doente, como aí vocês estão dizendo, ele não caçou o melhor caminho pra agir, digamos. Olha, eu acho que ele teve tempo e sem querer fazer mal com ninguém, que ia se entregar, assim, boa, já que ele tinha tomado aquela atitude, não custava mais nada, né? Ele se disposta a entregar e dizer assim, gente, eu realmente perdi o controle, estou aqui, só não quero machucar vocês, muito menos roubar vocês. Ele teve tempo pra isso, né? De 5 horas da manhã a 9 horas da manhã, né? Terceiro o suficiente. Agora eu acho mais engraçado uma coisa, é você que tá criticando a polícia aí, criticando o governador, porque disse que o governador deu parabéns pra polícia com quem matou o cara. Cara, eu acho engraçado que você não tá defendendo um rapaz. Quando eu vejo vocês falarem que matou um cara inocente, doente, com uma arma de brinquedo. Mas por acaso, a polícia sabia que a arma era de brinquedo? Você já parou pra pensar? Né? Então você fica aí dizendo, cara, eu queria saber se um pareceu, ou a sua minha, ou a nossa, qualquer um, tivesse dentro desse ônibus, se você botava a mesma matéria no Facebook com esse título aí, né? Dizendo que matou o inocente. Pô, brincadeira. Vocês criticarem é muito fácil, mas observar o certo é simples também, né, gente? Porque quando a gente diz assim, parabéns pra polícia no momento, é porque no momento exato ela fez uma coisa certa. Também não tô dizendo que ela não faz merda. É claro que faz. E quando faz, tem que ser metendo o pau mesmo. Mas no momento, na ocasião, ela agiu certo. Ou seria certo matar 39 pessoas? Imagina se esse cara toca fogo dentro do ônibus. O que seria das vítimas? Aí a polícia não age, hoje vocês estavam aqui metendo o pau em quem? Ah, a polícia não fez nada. Pô, ninguém entende de vocês, cara. Ih, tá chato. Vamos ter uma posição, vamos agradecer, vamos saber quando a gente tiver certa, quando a gente tiver errado. Agora, se a polícia faz de um jeito que vocês criticam, se faz de outro que vocês criticam, aí fica difícil, né? Pô, brincadeira. Ó, vamos parar com essa palestra aí, que vocês que estão aí criticando o governador, porque chegou tudo bem. Eu não tô dizendo que ele tava certo. Ele parabenizou quando desceu o helicóptero lá no meio da pista, né? Bateu no pau, gritando. Tudo bem, pode ter sido sentido. Ele poderia muito bem ter chegado e a gente simplesmente parabenizar a polícia, né? Mas se aceder um pouco, tudo bem. Mas mesmo assim, eu não acho que ele tá errado. Mas tem que ir parabenizar mesmo, já que o trabalho é bem feito, né? Porque no Brasil, é o que tem quem sabe fazer e agradecer, né? É só se ver patrão reclamando, só se ver chefe chato encher o saco. Quando você faz uma coisa bem feita, o que você quer no mínimo é os parabéns, né? Tá legal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Da Vila Casa Cheia e sempre com você, trazendo vídeos novos toda semana, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e se inscreve, que é nóis. Estamos juntos, díganos, vamos lá, vamos lá, vamos lá.